Coalhinho Coalhinhos é a minha ambição Não quero ter amigos para brincar e jogar Quero comer coelhinhos o dia todo sem parar Eu não como feijões e não como vegetais Isso é para os madricas, mas os coelhinhos são demais Não quero conservas e não quero vinho Apenas quero um prato e um coelhinho Não quero um lenço para o meu narizinho Apenas quero um prato e um coelhinho Não quero contar andotas do vizinho Apenas quero um prato e um coelhinho Não gosto da vaca nem do bezerrinho Apenas quero um prato e um coelhinho Coalhinho, coalhinho, adoro o coelhinho Não quero a sopa ou o pão, só o coelhinho Coalhinho, coalhinho, sim, o coelhinho Não quero a sopa ou o pão, só o coelhinho Então, o que acharam? O que acontecerá, por exemplo, se nem todos concordarem com tudo o que diz essa canção E não a quiserem cantar, o que acontecerá? O que é aquilo ali? É a fernalha E para que serve? Bye!